Vamos dar início então a edição desta quinta-feira e a gente começa falando sobre o caso de um idoso de 75 anos que foi morto a tiros após ter a casa invadida na noite de ontem no bairro Pindorama. A Polícia Civil investiga o caso e o Lucas Adoc traz mais detalhes pra gente. O crime aconteceu nesta rua no bairro Pindorama, em Parmaíba. A vítima, identificada como Altino Ferreira dos Santos, de 75 anos, estava dentro de sua residência quando o homicídio aconteceu. De acordo com o 2º Batalhão de Polícia Militar, dois criminosos chegaram em uma motocicleta de cor vermelha no imóvel. Um deles teria arrombado a porta para que os bandidos tivessem acesso ao interior da residência. Lá teria anunciado que seria um assalto, mas não há informações se algum objeto de valor ou quantia em dinheiro foi levada da residência. Os policiais militares ainda informaram que os criminosos teriam atirado cerca de três vezes contra a vítima. O corpo foi removido aqui para o Instituto Médico Legal de Parmaíba. Conforme informações de vizinhos da vítima, Altino era proprietário de kitnets na cidade. E também fazia agiotagem e emprestava dinheiro a juros. A Polícia Civil pode trabalhar com a possibilidade do crime se tratar de uma execução. Lucas, considerando que aparentemente nada foi levado ali da residência da vítima, pode tratar-se sim de uma execução, aquele crime que é encomendado, como a gente costuma dizer de uma forma popular. E realmente eles foram certeiros ali, atingindo a vítima que veio a óbito ainda no local. Já tem informações suspeitas de quem teria cometido esse crime? Realmente, Viviana, a primeira vista, o que se tem informação que a gente conseguiu colher através da Polícia Militar, através também da lei do perito criminal, que esteve no local, é de que realmente não teria sido levado nenhum objeto ou quantia em valor da residência do idoso. Portanto, levanta-se sim esse questionamento de que o crime pode ter sido motivado por um possível acerto de contas ou algo do tipo. Porque, realmente, é muito estranho que os criminosos tenham entrado e efetuado a quantidade de disparos que foram efetuados. Geralmente, quando a vítima reage, quando a gente vê esses casos, são os tiros, às vezes é um, realmente, só para assustar, intimidar a vítima. Nesse caso, foram mais de um disparo. Então, portanto, a Polícia Militar tem essa suspeita de que o crime pode se tratar de um homicídio, de um acerto de contas, como é falado no jargão policial, né, Viviana? Então, é um crime que chama a atenção aqui na cidade de Parmaíba, porque nunca mais tinha acontecido esse tipo de crime em que uma pessoa inocente é vitimada, uma pessoa aparentemente inocente é vitimada de forma tão fatal. Ultimamente, a gente tinha visto pessoas envolvidas com os grupos criminosos atuantes aqui na região. Agora, um idoso de 75 anos, aparentemente, vivia ali sozinho naquela residência, era, sim, proprietário de alguns imóveis aqui na cidade de Parmaíba, né? Também tem essa suspeita, né, de acordo com o vizinho, de que ele emprestava dinheiro a juros, né? Ou seja, fazia ali a prática de ajotagem, mas, portanto, apenas especulações. O que vai falar mesmo o que aconteceu é a Polícia Civil, Viviana. Certamente, os familiares e amigos devem ter também informações, Lucas, aí, que possam colaborar com as informações, desvendar esse caso que aconteceu, mas é lastimável que vemos essa violência aqui sendo, infelizmente, registrada. Um idoso, familiares e amigos, nesse momento, velam o corpo ali na própria região ali do bairro Pinarama, na residência. A gente lamenta, claro, o ocorrido e espera que seja solucionado o quanto antes. Fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos da vítima.